Bom dia rapaziada, olha o bom dia aí, tá bem? A gente tá com sono, acabamos de acordar, nem nem 6 horas da manhã ainda, tá dia e noite E hoje é dia de levar o... opa O que tá reclamando aí? Tá com sono, o fuleiro tá com sono Deixa eu levar o pai pra tomar vacina, eu já tô me preparando aqui pra tomar um café, né? Olha o café como é que tá hoje, tá bonito, né? As bolachinhas ali, um suco de maçã, experimenta aqui, tá bom o suco, sai louco? E é isso né rapaziada, isso daqui fica só de introdução, vou tomar o café aqui rapidão O café, e aí quando eu voltar eu falo mais algumas coisinhas Agora sim, bom dia rapaziada Agora a gente vai acordar pra valer, mano São 3 horas da tarde agora, mano Aí você fala, pô Matheus, você dormiu pra caramba, hein? Não é, mano, é que chegou de noite eu dormi pouco Aí eu acordei aquela hora lá, era nem 6 horas ainda Aí eu levei meu pai pra tomar vacina, um frio da porra, mano Tava um frio, ó, tava zoado o frio, mano, 8 graus lá fora Agora, pelo que eu vi na previsão, tá 12, tá mó sol, né? Mas quem veio, não disse que tá 12 graus Mas é como tá agora Doze graus lá fora, meu pai, pra tomar vacina num frio de 8 graus 9 graus, 9 graus Aí cheguei em casa, comi alguma coisa, tomei um café e dormi, mano É louco O bom dia tava estranho quando eu cheguei, né? Não, bom dia Ô, bom dia É Ele tava estranho quando eu cheguei, ele tava chorando, mano Nunca vi isso, o gato tava chorando, mano Deixa eu ver se ele tava zoado, o que ele tinha E parece que melhorou Agora ele tá de boa, né, não? É isso aí Vou tomar um sucão aqui, não vou mostrar a marca Mas é difícil não mostrar a marca Porque não tem como Por causa que o nome tá na caixa inteira Mas foda-se É de abacaxi, mano Caraca, vai tomar um suco de abacaxi, não é? É bom, mano Suco até que é bom, cara Geralmente toma um suco de maçã Pra quem não sabe Assim, eu não sou manguaça não, tá, rapaziada? Esqueci pra esse besteira aí Eu tudo deixei dessa Mas pra quem não sabe E pelo menos até onde eu sei Suco de maçã é bom pra ressaca também, tá? Suco de abacaxi, não sei, mano Seguir suco de abacaxi, que ele é docinho E é gostoso Que bom dia tá comendo Caramba, o suco é bom usar o mesmo, mano E sobre o que eu vou falar desse dele aqui de hoje? Vou falar alguma coisa, finalmente? Não, não vou falar não, cara Só vou ter que meu pai tomou vacina, segunda dose Tenho que avisar meus irmãos É isso, né? Eu acordei três horas da tarde agora Porque eu dormi um pouquinho de noite Acordei às cinco E que mais? Eu ia falar mais alguma coisa que eu esqueci, mano Eu ainda tô meio lendo Tá frio pra bum Postar esse vídeo rapidão Vou tentar editar pouco Porque tem que renderizar E pra renderizar já é umas duas horas Ou uma hora, né? Depende do quanto vai ter editado esse videozinho aqui E postar no canal, né? Será, né? Tô com um pouquinho de saudade de postar lá no canal já Não, que bonitinho Sem muita enrolação, né, rapaziada? É isso Bebam água Não façam besteiras